Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho de como que vai ser aqui o meu dia. Eu levantei já tem um tempo já, já foi no posto de saúde hoje levar a Isabela pra vacinar, mas o posto tá em reforma, né? E por incrível que pareça, eles não sabem avisar. Eu fui lá na semana passada levar todo mundo, né? Pra vacinar. Eu tomei a vacina da gripe, o Isaac tomou a vacina da gripe, a Isabela tomou a vacina da gripe e a da covid, que ela ainda não tinha tomado. E aí, tem uma vacina dela que tá atrasada, que sempre que eu vou, nunca tem essa vacina. Aí a mulher da vacina falou pra mim, ah, vem na terça-feira, porque essa vacina só tem na terça-feira. Aí eu vou na terça-feira. E aí, o posto tá em reforma. E aí, tá, né? Já voltei pra casa, já tomei o café, vou aqui fazer algumas coisinhas. Hoje também é um dia muito importante, hoje eu vou fazer a minha primeira outra ação. E tô muito ansiosa. É pra não ficar muito ansiosa, vou fazer algumas coisas, né? Aqui em casa, não tá, assim, muito desorganizado, né? Porque todos os dias eu arrumo. Então, assim, sempre tá bem organizadinha as coisas. As louças já estão limpas, porque ontem eu deixei tudo limpo. Então, as louças estão limpas. A minha outra ação é pra ser 1h30 da tarde. Aí vai ser um pouquinho correria, porque uma hora eu tenho que deixar o Isaac na escola. Então, eu tenho que voltar rápido pra casa, pra mim poder ir pra clínica, pra não chegar em cima da hora. Que é 1h30, mas você tem que chegar um pouquinho antes, né? Então, só nessa hora que vai ser um pouquinho corrido, que eu tenho que deixar o Isaac na escola. Eu vou de bicicleta, deixar o Isaac na escola, volto correndo pra casa, pra pegar a pasta, os documentos, e já é pra clínica. Então, quero ver se eu gravo pra vocês um pouquinho lá na sala. Aí, eu tô muito empolgada, sabe? Tipo, às vezes, gente, às vezes, eu não acredito que eu tô grávida. Sério. Às vezes, tipo, às vezes eu acho que eu tô grávida, né? Por algumas coisas. Mas, às vezes, eu me esqueço, sabe? Aí, eu fico assim, será que eu tô grávida mesmo? Será que o exame de sangue pode ser confiável? A gente pode confiar que realmente ele dá certo? Porque, tipo, às vezes, eu não acredito. E eu acho que no comecinho assim, né? No comecinho assim, é desse jeito mesmo, né? Porque você não sente mexer. Você não tem aquela coisa, né? Da mãe, do bebê. Tipo, eu tenho uma pancinha aqui, um pouquinho grande. Mas, só. Só isso. Muitas espinhas pelo rosto. Muito cansaço. Muita vontade de ficar deitada. Aí, você fala, não, às vezes, é só preguiça. Aí, às vezes, eu acabo me esquecendo que eu tô grávida. Então, assim, pela primeira vez, eu vou fazer a outra som. E eu vou poder ver, eu vou poder ver alguma coisa. Nem que seja uma manchinha ali. Né? Porque eu vou fazer aquela normal mesmo, né? Aquela outra som normal. Não é morfológica, nem nada do tipo, né? Eu mesmo, aquela outra som normal. Então, assim, vou poder escutar o coração. Então, assim, eu vou poder escutar o coração, vou poder ver alguma coisa. Não sei, eu tô com 12 semanas. Não sei se já dá pra ver. Cuidado. Eu não sei se com 12 semanas já dá pra ver. Assim, pelo menos o formato do bebê. Não sei, né? Vamos ver, vamos ver. Então, enquanto isso, vamos arrumando as coisinhas aqui. Vamos preparar nosso almoço daqui a pouco. O almoço também tá pronto. Porque eu tenho que fazer comida contando com a comida do Kelvin, né? Então, todos os dias o nosso almoço já fica pronto. Então, é isso. Vamos fazer algumas coisinhas. Daqui a pouquinho já dá a hora de começar a arrumar a igreja pra escola. Tomar banho com a Isabela pra nós ir lá ver o bebê. Sim. Sim. E a gente vai comprar outra boneca pra mim. Comprar outra boneca pra você? Sim. A outra estragou. Estragou como? Do baço dela. Ixi, Maria. Você compra outra pra mim. Aí, tá vendo? A Isabela quer uma boneca aqui. Outra boneca. Mas é isso, gente. Então, bora lá pra mais um vídeo. Bom, gente. Uma coisa que eu tô tentando adaptar pra minha vida é tá sempre fazendo uma limpeza de pele. Porque eu tô tendo muita espinha, né? E minha pele tá muito oleosa. Então, assim, comecei ontem, né? Fiz rapidinho aqui, lavei o rosto, passei uma máscara, tirei. Então, assim, hoje eu quero continuar de novo. E incentivo a cada um de vocês também a tá cuidando mais da pele. Principalmente pras gravidinhas, né? Que tão passando pela mesma situação que eu de tá cheia de espinha. Inclusive, tava aqui já espremendo aqui. Chega tá inchado. Então, eu lavo meu rosto com sabonete esfoliante. Que eu já falei pra vocês em outros vídeos que eu tenho. Que ele tem semente de maracujá. Então, ele já dá uma esfoliada aí na sua pele. Lavo meu rosto e depois eu passo uma argila que eu tenho ali. Depois eu vou mostrar pra vocês. Mas, assim, não tem como evitar as espinhas. Então, o que eu posso fazer é tá fazendo a limpeza de pele pra tá evitando a oleosidade. E assim, não tem como evitar as espinhas. E assim, não tem como evitar as espinhas. E assim, não tem como evitar as espinhas. Bom, gente. Já lavei o meu rosto. E eu uso argila vermelha. Já falei pra vocês. Eu comprei esse pacotinho aqui por 5 reais. Vem 100 gramas. E, gente, rende demais. Eu acho que já tem um ano que eu tenho isso aqui. Eu tenho outra ali que eu nunca abri porque eu tô esperando essa acabar. Ela previne as linhas de expressão e dá um efeito iluminador. É muito bom. E eu uso bem pouquinho. Ontem eu usei uma técnica que eu gostei muito. De colocar na mão. Coloco um pouquinho na mão. Coloco um pouquinho de água. Já mexe aqui. E já passa no rosto. Pra não arrumar desculpa. E aí 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 Bom gente, já passei no rosto Vou mostrar pra vocês Que seca muito rápido Como passa bem pouquinho Rapidinho Seca Esse lado aqui já tá secando Esse aqui vai demorar um pouquinho mais Mas enquanto isso Vamos arrumar aqui nosso quarto E aí 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 Tchau, tchau Bom gente, acabei de tirar a argila, ó, é um pouquinho vermelho, né, porque a gente mexeu aqui, agora vou, daqui a pouquinho eu vou tomar um banho, já tá na hora de se arrumar, vai fazer a ultrassom, então, quando eu tô, depois que eu tomar banho, eu vou passar um protetor solar, mas, no princípio é isso Bom gente, já tô aqui arrumada já pra sair, já peguei aqui minha partinha aqui, com os exames e tudo Vou passar num porto de saúde que tem lá perto, pra ver se tem a vacina que falta da Isabela E já fechei a casa, já fechei a porta, Isaac já tá pronto, já almoçou, eu e a Isabela não almoçamos, porque a gente vai lá primeiro, depois a gente volta, aí a gente almoça Mas, é isso, vou ver se eu gravo um pouquinho pra vocês Então, tô saindo aqui de casa agora, vou deixar o Isaac na escola E aí, já vou lá pro, pra clínica, esperar a hora da ultrassom Bom gente, tamo aqui descendo a rua, o Isaaczão aí E, essa descida aqui, gente, é a subida que eu morro depois subindo Que pra descer é boa Bom gente, já deixei o Isaac aqui na escola Agora eu vou subir pra clínica Bom gente, cheguei aqui na clínica Vou fazer aqui na clínica saúde e diagnóstico E já vou entrar lá, já pra fazer os trâmites E, bora lá Oi gente, voltando aqui agora E gente, me desculpem Mas eu não consegui gravar pra vocês Quando eu entrei pra fazer o exame Infelizmente, eu não consegui Porque eu entrei sozinha na sala E não tinha como eu ficar com o celular Lá na hora do exame Então, eu não consegui gravar nada Mas, eu trouxe aqui o meu exame Pra mim mostrar pra vocês E também, vim contar pra vocês Como que foi fazer o exame E gente, eu estava esperando muito Muito por esse exame Assim, no início, né Quando eu descobri a gravidez Eu não fiquei, assim, ansiosa Pra... Assim, eu não fiquei ansiosa Pra fazer o ultrassom Eu não fiquei ansiosa Pra saber o que era o bebê Eu, simplesmente Não tinha essa ansiedade De saber logo o que que era De fazer o ultrassom Como outras mulheres ficam Né, porque eu já conheci Eu tinha uma colega, né Eu tenho uma colega Que quando ela engravidou Da terceira filha dela Ela... No dia que ela fez o teste De farmácia Que deu positivo No mesmo dia Ela foi fazer o ultrassom Porque ela não acreditava Então, assim Eu não tive essa ansiedade De fazer logo o ultrassom Hoje em dia tem a Sexagem fetal, né Que você já pode descobrir O que é o sexo do bebê Eu também não fiquei ansiosa Pra saber O que era o bebê Mas não descobriu, gente Tá? Já vou adiantando logo Que não descobriu O que que é o bebê ainda Porque, como eu falei pra vocês É uma ultrassom Normal, né Ai, gente Tem uma coisa Coçando aqui É uma ultrassom normal Daquelas normal mesmo Então Não tinha como descobrir O que era o sexo do bebê Porque eu ainda Estou de três meses Então, nessa ultrassom Eu não saberia O que é o sexo do bebê Mas, assim É só compartilhando Um pouco com vocês De que por mais Que eu seja Ou eu fosse Não sei Uma pessoa muito ansiosa Eu não fiquei Tão ansiosa Pra poder fazer o ultrassom E nem descobriu o sexo Hoje Depois que eu fiz a ultrassom Eu fiquei, assim Um pouco ansiosa Pra saber logo O que que é Porque, assim É Gente Gente Quando eu vi o bebê Eu não acreditei Porque, assim Até no entanto Tá? Eu fiz o teste de farmácia Deu positivo Eu fiz o beta Né? Que é o exame de sangue Deu positivo Mas Tipo Eu sabia que eu tava grávida Mas, tipo Quando eu vi o bebê A gente caiu A ficha De que tem um bebê Aqui dentro Vocês conseguem me entender, gente? Assim Pra vocês que Já é mãe Pra vocês que Estão grávidas Agora Tipo Tudo bem Eu sabia que eu tava grávida Mas, tipo Não Não caía a ficha De que tinha um bebê Aqui dentro E Porque, assim Às vezes Eu até me esquecia Que eu tava grávida Sabe? Porque eu não tô com a barriga Assim Grande, né? Então O que que acontecia? Às vezes Tipo Eu fazia minhas coisas Aqui em casa Naquela correria Faz uma coisa Faz outra Corre aqui Corre ali E, tipo Vinha aquela dor Nas costas Aquela dor Nas costas Aquela dor Incomodando É, eu ficava assim Meu Deus Tô sentindo essa dor Meu Deus Eu tô grávida Eu não posso me esforçar Desse jeito Então, assim Às vezes Eu me esqueci Eu acabava me esquecendo De que eu tava grávida E de que tinha um bebê Aqui dentro E Quando eu fiz o exame Agora eu vou contar o exame Quando eu fiz o exame Gente Que o médico Olhou Já deu pra ver o bebê E eu fiquei E, gente O bebê já tava Praticamente Todo formado Todo, todo Formado É Deu pra ver ele Assim É Da cabeça aos pés Né? Gente É a coisinha Mais linda Do mundo E O médico Disse que Pelo que dava pra ver Tá tudo bem Aí disse que Ele já tá Todo formado Deu pra ver A mãozinha A gente tava Se mexendo Muito Na hora Do exame Eu falei Porque eu acho Que ele tava Se mexendo Muito Porque Eu tava Com fome Porque eu fui Sem almoçar Né? Então Eu tava Com fome E, gente Tava se mexendo Muito Mexendo As perninhas Mexendo Os bracinhos Deu pra ver A mãozinha O médico ampliou Assim, sabe? O zoom E Deu pra ver Assim A mãozinha Se mexendo E Ai, gente Eu fiquei Tão feliz Tão feliz Que Tipo Nossa Na hora Que eu vi Deu vontade De chorar Gente Deu vontade De chorar Quando eu vi Porque Assim Parece Assim Que caiu A ficha Sabe? Tipo Faltava Faltava Isso Ai, gente Eu tive vontade De chorar E Quando eu vi E Escutei O coração Nossa Eu fiquei Assim Meu Deus Tem um bebê Aqui dentro Mesmo De verdade Então Assim, gente Eu Fiquei muito Feliz Muito Feliz Mesmo Tipo Acho que Faltava Faltava Isso Faltava Eu ver Né Que tem um bebê Aqui dentro E que ele já tá Todo formadinho Já tá aqui Se mexendo E eu fiquei Assim Ai, meu Deus Eu vejo a hora De começar a mexer Pra mim Sentir Pra mim Poder Sentir Se mexendo Porque Pra mim Gente O que eu sinto Mais falta No que eu sinto Mais falta Né Das gravidez É a parte Que o bebê Mexe Né Que mexe Na barriga Você sente Você conversa E o bebê Se mexe E Tipo É uma coisa Muito Muito boa Né Eu gosto Né É uma coisa Assim Muito gostosa Então Assim Eu não vejo A hora De começar A mexer Pra mim Poder sentir De poder Conversar Né E Poder já Sentir Ali Se mexendo Ai Eu fiquei Gente Eu fiquei Tão feliz Tão feliz Que eu falei Pro Kéu Eu falei Sim Kéu Por mim Eu já queria Que nascesse logo A ansiedade Na mulher Será que ela é ansiosa? Eu falei Por mim Eu já queria Que nascesse Logo Já passasse Voando Esses meses E já chegasse Logo a hora De nascer Porque Ai gente Bebê é tão bom Bebê é tão bom É tão bom Você cuidar Assim Tem as partes Difíceis Né Não vou dizer Que é ruim Mas Tem as partes Difíceis Mas As partes Boas Superam As ruins E eu fiquei Muito feliz Tô muito feliz Ainda Sempre que eu falo Eu fico emocionada Eu me lembro De como que foi Olha a ultrassom E eu vou mostrar Pra vocês aqui Gente A ultrassom É Deixa eu virar a câmera Pelas contas Aqui Gente Da ultrassom Eu estou com Doze semanas E quatro dias Aí aqui Tem Tem aqui Né Tudo aqui Eu acho Que aqui É o tamanho Do bebê Porque é a parte Aqui que está Escrito útero Né Eu não sei Se é Ah não É aqui Descrição Do feto E órgãos Relacionados Presença De saco Gesacional Vesícula Presente Normal Membrana Amniótica Visível E normal Feto Presente Medindo 62mm Nossa Gente É muito Pequeno Com Movimentos Lentos Batimentos Cardíacos De 155 Aí aqui Anexos Já são Outras Coisas E Aqui a hipótese Diagnóstica De 12 semanas E 4 dias E olha aqui Gente Nosso bebê Aqui foi O do coração Aqui na hora O bebê estava Viradinho Deixa eu tirar o dedo O bebê estava Viradinho Ó Tá vendo aqui Aí ele botou O negocinho Aqui em cima Do peito Foi quando Escutou o coração Aqui gente Essa coisinha Linda Gente Mãe é besta Né Aqui ele estava De ladinho Olha Que coisinha Linda É um bebezinho Aí aqui É A cabeça Né Tô nem Aqui é a cabeça Aqui é o bebê De novo Aí aqui Foi ele medindo O tamanho Do bebê Da cabeça Até O bumbum Olha só Aqui é o ovário Direito Aqui é só O ovário Direito Porque Ele não conseguiu Ver o esquerdo Mas Aqui está O nosso bebê Gente Olha que coisinha Fofa Meu Deus Então É isso Gente Já Vemos aqui Infelizmente Eu não consegui Gravar pra vocês O momento Mas quem sabe Na próxima Né Na próxima Outração Eu consiga Mas na próxima Outração Eu vou fazer Diferente Na próxima Outração Eu acho que A próxima Outração Que eu fizer Já vai dar Pra saber O sexo Do bebê Eu não vou Ficar muito Ansiosa Gente Porque vai Demorar um Pouquinho Acabei de Fazer um Então vai Demorar um Pouquinho Pra fazer A próxima Mas A próxima Outração Assim que eu Entrar na sala Eu já vou Perguntar pro médico Moço Eu posso Gravar E já vou Pegar o celular E já vou Começar a Gravar Porque Eu quero Eu quero Mostrar pra vocês Gente O bebê Se mexendo Mas é isso Gente Eu espero Que vocês Tenham gostado Desse vídeo Não fiz Uma grande Rotina Aqui hoje Porque gente Eu tava Muito Muito Ansiosa Pra eu Fazer Essa Outração Não Vi a Hora De Chegar A Hora De Fazer Essa Outração Graças a Deus Deu Tudo Certo Fiz Outração Saí De lá Muito Feliz E Mostrando Pra vocês Aqui Eu ainda Fico Feliz Do mesmo Jeito Como Se eu Tivesse Acabado De Fazer Então Espero Que vocês Sintam Essa Alegria Também Espero Que vocês Também Fiquem Feliz Orem Pelo Nosso Bebezinho Aqui Orem Pela Bia Saúde E se Deus Quiser Na Próxima Outração Vamos Saber O que É E já Deixe Sua Sugestão Aqui Embaixo Gente Já Deixe Aqui Nos comentários Se você Acha Que é Um Menino Ou Se é Uma Menina Deixe Aqui Embaixo Que eu Quero Saber O que Cheia De Espinha Hormônio Aqui Saindo A Todo Vapor Mas Deixe Aqui O que Vocês Acha Muita Gente Tem Muitas Superdições Então Deixe Aqui Embaixo Que eu Quero Saber Então Muito Obrigada A cada Um De Vocês Um Beijo No Coração De Vocês E Até O Próximo Víde